Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos e o boletim em tempo manhã desta quarta-feira já começou. Ontem completou um ano da morte do sargento Fredson Cunha, assassinado no Viver Melhor 4 depois de uma tentativa de assalto. Para lembrar a data, a família do policial celebrou uma missa. A missa foi em uma igreja no Crespo, Zona Sul. Familiares e amigos participaram das homenagens. É uma forma de relembrar, mas relembrar com saudade, né, que meu filho, além de ser meu filho, era um grande companheiro de trabalho, eu sou oficial da polícia, ele era sargento da polícia militar, sempre trabalhou ao meu lado, já trabalhava do meu lado há 17 anos e isso não era só um filho, era um companheiro de trabalho. É uma dor que não tem como, não tem, pode passar os anos, mas esse sentimento jamais vai acabar. É uma ferida que não sai. Os familiares ainda esperam que a justiça puna os assassinos. Passaram-se um ano, com certeza quem assassinou ele já deve estar solto, porque já é maior de idade. E a lei deve ter uma, deve ser revista, eu acho que urgente, porque como meu irmão, outros pais já foram embora também pela mesma situação, e o de menor não ser punido, né, a lei é muito branda nesse caso. A gente pede só isso, justiça, para que se possa mudar, né, a menoridade. O sargento Fredson José Oliveira foi morto durante uma tentativa de assalto. Ele teria ido acompanhar uma obra no apartamento dele, no Viver Melhor 4, quando dois suspeitos o abordaram. O policial teria reagido e foi assassinado. Três horas depois do crime, os envolvidos foram presos. Entre eles, o autor dos disparos, um jovem de 16 anos. Incêndio destrói área florestal na divisa entre Amazonas e Roraima. Polícia prende suspeitos de furtar carros usando bloqueadores de alarmes e também divulga fotos de foragidos de justiça. Vamos ao nosso resumo de notícias. A polícia civil divulgou as fotos de Lucas de Castro, de 20 anos, Raimundo Souza Filho, 35, Alexandre Pereira, 25 e o autônomo Armstrong Sampaio, 30 anos. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Andréa Nascimento, os quatro foragidos são procurados pelos crimes de violência doméstica, homicídio e tentativa de homicídio. Todos eles respondem por processos de lesão corporal, danos e descumprimento de medidas protetivas. Por ordem judicial do segundo juizado especializado na violência doméstica, eles já possuem mandado de prisão preventiva e são considerados foragidos da justiça. Qualquer informação, ligar para o Disque Denúncia 181. O Corpo de Bombeiros ainda tenta controlar o incêndio florestal na divisa dos estados do Amazonas e Roraima, às margens do rio Jauaperi. Bombeiros de Manaus foram enviados para a região e começaram os trabalhos na tarde de ontem. A denúncia sobre o incêndio foi feita na sexta-feira na página do Corpo de Bombeiros em uma rede social. Ribeirinhos chegaram a tentar apagar as chamas, mas não conseguiram. Não há informações sobre feridos. A polícia prendeu um suspeito de arrombar carros e furtar objetos das vítimas. Ele usava um desbloqueador de travas elétricas e agia em estacionamentos. O Ayrton Souza foi preso depois que uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a identificar o suspeito. E tinha o apoio de mais uma pessoa. O Ayrton foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. E o comparsa dele, identificado como Eduardo Gomes de Brito, ainda é procurado. A Secretaria de Segurança realizou a operação Choque de Ordem na Zona Leste da cidade, de repressão a roubos. O repórter Fred Rocha traz as informações. A Secretaria Executiva Adjunta de Operações da Secretaria de Segurança Pública e o DETRAN iniciaram a operação por volta das 5 horas da manhã aqui na Zona Leste de Manaus. A operação Choque de Ordem apreendeu 28 motocicletas, além de uma pessoa que estava com o mandado de prisão em aberto. Segundo a Secretaria, essas operações devem ser estendidas por outras zonas aqui da capital, onde o índice de crime tem sido elevado. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Obrigada, Fred. E próximo à cidade de Presidente Figueiredo, na BR-174, os incêndios também assustam agricultores e levam perigo aos motoristas. De longe era possível avistar a fumaça. Os veículos que passavam no local do incêndio na tarde desta terça-feira precisavam de muita atenção. A fumaça tomava conta do trecho da BR-174. Estamos no quilômetro 164 da BR-174. Aqui na comunidade de Serra do Sol, os moradores estão impedidos de sair da comunidade devido ao fio que está atrapalhando o tráfego de pedestres e também de veículos. O calor é tanto que nem o poste aguentou, fazendo com que toda a BR-174, a partir deste trecho, até o abonari, que fica no quilômetro 200, ficasse sem energia. Aqui o fogo queimava a vegetação seca. Neste buritizeiro, as chamas chegavam até as últimas palhas. Perigo para quem trafegava no momento do incêndio. Devido ao poste ter caído, várias comunidades rurais ficaram sem energia por mais de quatro horas, até a substituição do poste atingido pelas chamas. A empresa responsável pelo abastecimento já fez os reparos e a energia já foi restabelecida na área. Agora, o esporte. O Nacional tem treinado bastante para a Copa Verde em Belém. O aproveitamento tem sido bom nos jogos amistosos. Nada de treino coletivo. Foi um bate-bola. Mas não se engane, são essas jogadas aí que também ajudam o técnico a avaliar a equipe. Cada um tem procuração melhor, buscar seu espaço na equipe e deixar que o professor decida a equipe, porque ele acha que é melhor para iniciar o campeonato. Até agora, o aproveitamento do Nacional nos amistosos tem sido bom. Não perdeu uma partida. É importante a gente estar preparado. É importante a gente procurar desempenhar o nosso papel da melhor forma possível, para que a gente possa ter sucesso nas competições que nós temos pela frente. O time se prepara para a Copa Verde, mas também está de olho na Copa do Brasil, no estadual e, por que não, na Série D. O Oswaldir, que acabou de ser contratado, não esconde o otimismo. A gente vem nesses amistosos dando o nosso melhor, para a gente estar preparado para quando começar o campeonato, a gente estar bem certo, bem afiado, para a gente fazer o nosso trabalho dentro de campo. E o próximo jogo amistoso vai ser contra o rondoniense, no domingo que vem, no estádio Carlos Zamite. E o time de Iranduba recebe o Santos hoje, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ontem, as meninas fizeram o último treino para a partida. Quando o time vem de vitória na estreia e de quebra fora de casa, o treino começa assim. Bate bola aqui, uma brincadeirinha para descontrair. Mas o próximo jogo vai ser em casa. Vale a liderança do grupo 1 e contra o Santos, que também briga no topo da tabela. Fomos a única equipe dentro da competição a vencer fora de casa. Agora amanhã nós temos um compromisso muito difícil contra a equipe do Santos, uma equipe tradicional dentro do futebol feminino. Então as dificuldades serão grandes, mas a gente está na expectativa de fazer uma grande partida. Semana passada, na estreia no Brasileiro, as meninas do Iranduba derrotaram Tiradentes em Teresina por 1 a 0. Conseguir os três pontos em casa vai ser importante para o time amazonense seguir bem na competição nacional. A gente está confiante para fazer uma boa estreia em casa. Sabemos da dificuldade que será o jogo. O Santos é uma grande equipe, mas nós também temos uma grande equipe. Então esperamos um grande jogo e sair com a vitória. A equipe deve repetir o mesmo time da estreia. Só que com a expulsão de Mari, vai ter mudança no meio campo. E para continuar no mesmo esquema, 4-4-2, a atacante Maiara vai jogar em outra posição. Eu já treinava antes como meia, né? E eu acho que não vai ter tanto mistério. É só fazer o certinho que vai dar tudo certo. Com a mudança, a atacante Kellen, que fez o gol contra o Tiradentes, vai ter uma nova companheira no ataque. E para não perder a fama de goleadora, ela quer deixar o dela e fazer a alegria da torcida em casa. Espero fazer um grande jogo. Espero ajudar a minha equipe, fazer gol se for possível e sair feliz dentro de campo. São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha já já às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia para você, mas não se esqueça. A gente se vê daqui a pouquinho. Um ótimo dia para você, mas não se esqueça.